Fala galera, e no Grêmio, diante da dificuldade para contratar Michael junto ao Al-Hilal da Arábia Saudita, a direção pode começar a procurar novas alternativas no mercado, pois Renato Portaluppi, ele quer muito um atacante de lado. Eu recebi nos últimos dias muitas perguntas sobre Everton Cebolinha, que não vive aí uma boa fase no Flamengo, e tudo o que apurei sobre a possibilidade aí, ou um eventual retorno deste jogador ao Grêmio, eu vou trazer a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o fato é que está muito complicada a negociação do Grêmio com o Michael, especialmente junto ao Al-Hilal da Arábia Saudita, pois o clube lá é irredutível. Ele só aceita negociar o Michael mediante 8 milhões e meio de dólares, o que dá, aproximadamente na cotação atual, 45 milhões de reais. E o Grêmio, por óbvio, não tem a condição financeira de fazer esse investimento. Mesmo que tenha aí, com o perdão da redundância, um investidor, é muito complicado chegar ao valor que o Al-Hilal deseja. E nem se baixar daqui a pouco um pouco essa pedida, o fato é que é um jogador extremamente valorizado, tem contrato até junho de 2025 com o Clube da Arábia Saudita, e hoje o empréstimo desse jogador está completamente descartado. Mesmo que o Renato fale e diga publicamente que quer muito o Michael, que seria um jogador para elevar o Grêmio de patamar, e também aquele atleta que quebra as linhas defensivas do adversário, que, segundo ele, é fundamental no futebol atual, o fato é que o Grêmio pode começar a buscar alternativas no mercado. E o nome de Everton Cebolinha, ele foi ventilado recentemente. E eu recebi muitas perguntas de torcedores do Grêmio, especialmente no meu WhatsApp, sobre a condição desse jogador. Everton Cebolinha esteve no grupo pentacampeão da Copa do Brasil em 2016 contra o Atlético Mineiro, no grupo do tricampeonato da Libertadores em 2017 diante do Lanús, mas foi entre 2018 e 2020 que ele se destacou muito, acabou sendo vendido para o Benfica de Portugal, mas lá no futebol português ele não conseguiu aí ter o mesmo destaque dos tempos de Grêmio e foi aí vendido para o Flamengo por 13 milhões de euros. E ele tem contrato lá com o rubro negro carioca até junho de 2026. Acontece que no Flamengo ele não vem tendo também o destaque que teve nos tempos do Grêmio e no Benfica também ele já não foi bem. Então, se especulou aí nos últimos dias uma possibilidade do Grêmio consultar o Flamengo e tentar aí um retorno do Everton Cebolinha. Mas o que apurei é o seguinte, o Grêmio não procurou e não é aí de um interesse atualmente da direção, pelo menos neste momento, voltar a ter o Everton Cebolinha no seu elenco. Por outro lado também, o jogador quer permanecer, quer cumprir o seu contrato com o rubro negro carioca e não deseja sair neste momento do Flamengo. Mesmo que venha em uma fase, os titulares absolutos do ataque são o Gabigol e também o Pedro. tem o Bruno Henrique aí muito próximo de voltar, ou seja, o Everton vai ficar para trás. Ele certamente não será titular e pode jogar aí em algumas eventuais partidas pelo Flamengo. Claro que é um ano muito longo, o Flamengo terá muitas competições, mas o fato é que a direção pode sim buscar alternativas, mas não deve ser, é improvável, eu diria que é impossível neste momento um retorno de Everton Cebolinha ao Grêmio. A direção não procurou o Flamengo, pelo menos a informação que eu tenho é essa, e o atleta também quer permanecer no rubro negro carioca. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos!